e aí idolatrada beleza eu trazendo aqui mais pra vocês mais um vídeo idolatrada de crono trigger do nintendo ds bom a última vez que eu gravei crono trigger aqui do ds no meu canal foi há duas semanas atrás que eu tava sem tempo sabe eu tava querendo fazer séries de outro jogo é oficial o portátil ron e mario pard e mario bros e eu acho que a gente para de falar idiota agora não esqueça de salvar o importante é sempre salva ah já tinha salva aquele dia né não magos o castelo do tirano me lembra muito essa música com uma folha uma nota eu vou ler essa trama uma nota amassada escrita pela mão de tona esses buracos talvez eles sirvam para ser pulados dentro sim melhor eu começar tudo de novo tá né nossa eu nem sabia que esse troninho dava para sentar ó o troninho da alegria o tá porque eu botei aluno aqui para que tem botado o frog as ruínas tem alguma fortaleza antiga quando lápis caiu esse castelo deve ter sido enterrado sobre a terra eu não entendi nenhuma troca mas enfim tomara que nesse vídeo não tenha droga de anos igual todos os outros que tem é sim sim simplesmente na minha nos meus vídeos de crono do nintendo ds bora começar o fight né crono metê-lo em 10 cara aí vai morrer todo mundo é tem esse novo inimigo malucado em o o tragonçal sei lá o nome é tal tragonçal 35 pontos de técnica porra velho barreira esférica escuro esférico boneira a lucidez eu não vou nem usar isso primeiro vou aqui eu acho que aqui tem alguma coisa de útil sim tem sim tem duas escadas tem uma escada para quebrar viu pá que não dá para atravessar ainda temos que ir fazer um outro caminho e também o chefe dessa área eu vou tentar derrotar ele de primeira eu vou matar esses bichos aí que são fracos contra a sombra é meu Deus do céu eu ainda não aprendi o trevas puta que pariu o dark matter ai os bichos estão me tirando da sua vida ai eu sei porque a fraqueza desses bichos são sombra só porque eles são marrons 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 com escuro não faz muito sentido não enfim bora continuar é side quest ai ai esses bichos são caramba esses bichos são chatos eles são muito fortes mas eles são chatos bora apelar nossa o dano que ele tira é animal em olha isso hum ele tirou 132 do magos por que tu não colocou a luca na maaila já que eu gosto de ambos eu não posso ter dó desses bichos não se eles são chatos bora apelar nossa os bichos são resistentes a magia eu já sabia que eles são resistentes a magia mas se colocasse o frog e a aila na equipe usando aquela técnica do chute espada esses bichos morrem bem rápido mas já que eu estou usando a luca e o magos já que eu gosto de ambos pronto morreram eles o c30 de tecno o c90 de gold e lapis lazuli a numero 18 e o numero 17 são os lapis lazuli e lapis não tem nada para abrir aqui é é recuperar minha vida aqui né ah esqueci de salvar ah vocês apareceram de novo o fumaça o fumaça negra em todo mundo aqui é é olá caminha por aqui coitado de você pikachu um caminho secreto que nem eu sabia aqui dá pra abrir aqui sim dá pra abrir um ponto força claro quanto fosse eu ia usar no crono mas já que estou usando tu champ magos estou usando em você isso então bora seguir a jornada aqui deve ter alguma coisa de outro ali esses bichinhos chatinhos relâmpago 2 em vocês os misereitos ah não morreram então vou dar um golpe de leves já o magos não sentem muito golpe de magia já que o magos é o rei das trevas da magia ele nasceu bem antes da magia existir mesmo gelo 2 do magos ser poderoso com esses bichos leve o up para luca beijinho na boca porra pegar os bagulhetes que tem aqui pegar a ep eu vou usar essa mais um ponto fússil o 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 não aparecia nenhuma droga, nenhum anúncio nenhum anúncio chato daquela propaganda New Magic Piano Ayala ah velho, eu queria tanto fazer uma Ayala pelada na minha parede seu miserento vocês vão tomar dano o bicho já morreu que pariu tu é muito poderosa em Ayala nossa o dano que esse maluco me tira é um dano animal porra 127 o bicho vai matar tu Ayala ah 2008 sim, 2008 foi 10 anos depois desse ano aham show, recuperar tua vida que Ayala nossa nossa tu que tá tá velho não preciso nem usar Ayala eu posso usar você esse bicho e enquanto ao Magos de novo bicho chata porra meu sangue seu HP não é mais que isso não se eu não me engano o HP desse corelado é tipo 1500 não sei não sei eu tô usando o minóculo monóculo aptil azul escuro disférico levar pra crônio pedra azul pedra azul item portão já captei o X quando eu deixo sempre o monóculo pô ele é robô cadê essa droga cadê essa droga pedra azul pedra azul eu liberei a técnica dupla labareta única ali cê sei como eu já te importo esse gorro em ah eu não vou ver vindo nesse caminho aqui vindo nesse caminho aqui vocês vão perceber que eu vou voltar pra essa área aqui que tem essa escada quebrada né enfim agora eu vou de novo caminho tomara que não apareça um inimigo novo eu só vou mostrar a técnica aqui pra ômega labareda vindo ali né tem uma tem uma toga luminosa ali eu vou usar na aila ou na luca não vou usar na aila mas pra ficar lá no presagio eu preciso usar capa da capa do zutia aumentou muito a sua defesa né senhorita aila eu vou fazer uma aila pelada na minha parede enfim 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 bora continuar bora continuar bora continuar nossa você chegou hein baleão actosauro nossa peraí cura todo mundo aí enquanto o nada mete a fumaça negra nesses malucos aí nossa nossa eu mal curei ele já esses pichos já estavam tirantando não eu não quero testar nenhum isso que tem isso que tem gente não 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 k nossa o buraco negro assassino assim ataque de ah tá eu sei porque a técnica labareta não está prestes, porque a Luca ainda não aprendeu a última técnica dela, labareta por isso, peraí olha os maletas no rio vai rindo para que eu toque de tela por além da paia agora bora continuar o nosso caminho é pico que novo vocês já mete o luminário de todo mundo aqui esses pis satanistas são muito chatos e esses bichos pretos são só fracos contra sombra droga droga não tem nenhuma então os ataques não me diz não eu sou imune a qualquer tipo de ataque usei um pouquinho de barreira no madus barreira não é o nome dessa porra é proteção aí o bicho ficou todo amarelo olha é isso aí morre todo mundo aí 30 milhões de TEC 400 segundos G é eu vou caminhar um pouco para que tem uma faixa aí brasileta brasileta e ta fura ou no caso faixa fura porra vocês voltaram seus competentes o bicho parece um o bicho parece um está tudo pedra não ele não parece não ele fica lá ele fica enganar gente eu vou meter essa bomba negra em vocês hein nossa o dano que esses bichos é animal hein isso aí vai morrer todo mundo mesmo hein já com o marcos eu vou meter o bomba negra logo pra não gastar tanto MP tá de todo jeito eles morrem são fracos contra sombra e contra fogo eu acho e eu to pegando muito o lápis lazuli nesse episódio só o marcos ta quase baixo ali hein proteção jogando com o magos é bem louco hein eu te meto o gelo 2 caramba o gelo 2 é uma das técnicas da Ayla da Marley a Ayla não tem nem magia porra a Ayla só tem força bruta força total enfim escudo esférico ah tem esse inimigo chato que chama cascalho pedregulho que ele da meio que experiência técnica técnica tem que matar todos esses bichos porra tem que apertar o ar o ruim desse nível que ele tranca tudo tranca ataque ataque não só tranca é ele só tranca só magia aí eu dei um crítico nesse corno ele morreu sem de técnica leve up pra chap amarra ali alarma não maluca prendeu explosão tem mais um aí pedregulho episódio apelido do trem lá do Mortal Kombat 10 e o crono é tão PR que errou 331 que o Marcos deu nele nossa não tá poderosa hein maluca pronto o bicho morreu de novo em sem técnica eu acho que não dá muito não pra para o nosso amigo champ aprender o Dark Matter ai peguei um ovo na verdade eu peguei ovo não peguei foi um não dissemos passagem secreto primeiro vou pra um ponto um ponto força nem sei pra que eu pegue essa droga dessa ambrosia mas beleza primeiro vou abrir essa passagem agora sim eu vou continuar meu caminho essa daqui é a minha ultima side quest que eu tô fazendo aqui já que eu peguei esse ponto aqui de save vou fazer duas coisas primeira abrir recuperar HP e MP dos personagens segundo troca apertei errado oh shit salvar o jogo e agora vai ter uma luta que é uma luta que é animal hein mas por que animal idolatrada entrando aqui entrando aqui quem lembra daquele chefe lá do quem lembra daquele chefe lá que a gente enfrentou com a sala tinha um inimigo chamado tiranego sim mas aqui não é nada mais nada menos que um tiranego aqui é a versão from hell do tiranego pai quem quiser enfrentar enfrentar ele com o mago tudo bem mas eu ia usar frog robô e Ayla que dá pra matar mais rápido então o que eu vou fazer eu vou tirar o crono e a e a e a e a bomba aqui da minha equipe e colocar frog e Ayla se não for no meu caso tudo bem mas eu vou usar esse povo ai Ayla Sog Beleza mas antes eu vou de novo lá no abrigo recuperar a HPMP do frog da Ayla pronto já que no meu caso Ayla já aprendeu aquela técnica de chute e os dois aprenderam chute e espada então dá pra enfrentar esse chefe tipo se não tá tudo enrascado aqui vocês podem ficar na frente dele ele não faz nada mais tipo andar um um metro um passo dele ele te ataca qual é que é qual é que é que você tá olhando hein você quer realmente me enfrentar sim tudo bem esse bicho tem 1.200 de HP o jeito mais fácil derrotar tem que ser no modo apelação borbulha queda que no caso era chute e espada já que aqui a tradição do Nintendo é essa então isso aqui se chama queda esse ataque vai tirar 3.000 dele e tem que meter a porrada nele não pode ter dó dele não hein já que esse cara é chato mete apelação nele também hein tem que ter que o Magnus vai tirar porque vai tirar 1.000 de HP dele enquanto a a a a nossa ai e nosso frog tira 3.000 eu poderia usar o robô que tira 4.000 mas isso não dá certo mete a porrada dele não pode ter dó dele não e vocês percebem que Esse golpe da Ayla tira 20 de MP Tem que curar a Ayla O máximo possível Se não vai dar Tem que Já que eu vou usar A Ayla e o Frodo para atacar esse bicho Com magos Tenta Curar o HP no MP Daquele que está Enfraquecido de MP E depois quando dar esses ataques Esse bicho vai soltar um ataque monstro De fogo Que tira 200 de HP Tipo aquele primeiro chefe O Tirano Negro Que enfrentamos Olha esse ataque Esse ataque monstro Esse ataque do inferno Tira 2300 de HP Já que tirou pouco do Frog E nada Ele também tem esse ataque Nossa Olha o tanto que tirou do Frog Minha nossa Ele vai matar ele Eu não vou deixar não Toma 500 O que? Ah seu porno Será que tira a minha vida também não O jeito Porque 200 Me tirou bastante Vai você vai morrer Seu maldito Qual é? Tá putão é? Nossa Nossa Tô olhando bem o MP da Mayra Da Mayra não Da Ayla Tô pegando esse costume De falar meio paulista É porque eu sou baiano Olha eu já matei Que fácil É se vocês quiserem usar o mesmo esquema que eu usei Usa a vontade Trocar de novo aqui A minha equipe Prono E Luca Eu vou deixar o mago saindo Não, não, não Pera aí Vou trocar de novo a equipe Frog Ayla Então Essa é a famosa Com o Charco Iris Pesado Não consegui carregar Pessoas Castelo ajudar Só faltou tu falar Né Magos Agora não Vamos fazer o que? Vamos ter que botar lá no castelo De guardia Para pedir Para os soldados Carregue Essa belezinha Para nós Então vamos lá Aí Deante do nada Fomos teleportar Direto para o rei de guardia Saudações Vós sempre nos Bem-vindo aqui Alguém Encomodando Vós Demos um favor A pedir Entendo Então Vós desejais Que minha pessoa Mantenha a conja Que encontraste Nessa ilha Dentro dos limites Do castelo Para as gerações futuras Não Não vou ter tempo de ler Não Só vou pular Isso aqui Sim Majestade Vai para a casa Majestade Sua Ah Uma coisa bem Bem importante Que está Que tem Nessa parte Se vocês tiverem Se vocês tiverem O Frog Recrutado na equipe Fale com o rei Com a rainha Lendo que eles Vão te mandar mensagem Que a gente São grande herói E do nada Vai aparecer A música tema Do Frog Vou fazer isso Muito bem Traz ele Separa o castelo Blá 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 Glyn Ofereço-me gratidão novamente O valor de suas ações Entende Não me calma Vossa Majestade Por favor Não gaste suas palavras De honra comigo Depois disso Vai aparecer A música tema Do Frog Glyn Então tu e Suas palavras Tuas palavras São recompensáveis Suficiente Vossa Majestade Meu coração Está contento Em ouvidas Eu gosto muito Da música Do Frog Mas agora Temos que ir Adeus Já que o bicho Tenha Quase 20.100 de HP Mas antes Vou recuperar Meu HP e MP Para continuar A jornada Você pode comer Ou pode dormir Mas já que estou perto Eu vou dormir E ainda o Marcos Dorme Dorme De olhos abertos Faz muito sentido Cadê todo mundo Que estava aqui Antes de eu ir para o objetivo O principal Eu vou lá de novo Na Garra do Gigante Mostrar uma coisa Bem importante Para vocês Se eu encontrar Se eu encontrar A Garra do Gigante Caminhando Quebrar palavra Mostrar aqui Porra Vem aqui não Não Cacete É muito PR Idolatrado Mas beleza O canal idolatrado Está crescendo Muito Mano Não vou enfrentar Ninguém Eu vou direto Já vocês insistem Mano Cara chato Porra 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 Eu Aumentei gelo Dois Droga Dei uma travada Aqui Mas beleza Trinta e cinco Pontos De técnica Agora sim Eu aprendi Eu aprendi Matéria negra Essa técnica Quem estiver Usando Equipado A rocha Preta Ou rocha Negra A gente libera Aquela técnica Tripla Entre Marley Luca E Magos Mundo negro Vou deixar vocês Viver Rap Tá aí Isso Cai na armadilha Mesmo Seu Otário Quem caiu Dessa vez Na armadilha Fui eu É uma coisa Muito importante Vocês não são Obrigados De sair Não Mas eu vou Mostrar Para vocês Depois que Derrotarem Aquele Tirando Um salto Gigante Dei um passo Aqui na frente Que Do lado Vai aparecer Esses montes De saudade Do rei de guarda E o capitão Tivesse com ele Certo Levantem Certo Levantem Ah não De novo De novo vocês Eu vou usar Uma apelação A mais de vocês Mais primeiro Vou meter matéria negra Em todo mundo Eu ia curar só com o frog Leão Eu vou descer por esse canto Por essa escada quebrada Essa sidequest aqui Além de ser a última Da lista Do jogo Quer dizer Na minha lista Acabei passando Mas antes Eu vou dar uma visitinha Lá no The End of Time Final dos tempos Um Sai Decolar Sai Eu não vou decolar Não Vou sair É Melhor não Deixa eu ver Que tem alguma coisa Apareceu esse bicho O Masamune Que tem 10 mil de HP Mais tarde Eu enfrento ele Vou mudar Minha equipe De novo Sim Você precisa de mim No meu caso Eu não vou usar nem Marley No meu caso Eu não vou usar nem Lucra Quem eu vou usar Ayla E Ego Eu tenho quase 17 horas De gameplay Um objeto de lenda Tu quer me ensinar? Tem uma única coisa Que eu esqueci Na Idade Média Que depois eu vou fazer Eu tenho que usar o Frog Bora para o presente Nós vamos? Sim Nós vamos sim Vocês lembram que Derrotaram o monstro gigante Lá de 600 AD Que É um tiranossalho gigante Que é meio apelão Que os soldados Do rei de guarda De 600 AD Pegaram A concha-feira Você tem que fazer o que? Depois quando passou 400 anos Esse tiranossalho Tá guardado Aqui no meu AD Ou seja Um castelo de guarda Onde a princesa Marley mora Então Bora dar uma Checada lá Que tá tendo Alguma coisa Em comum Nesse castelo Ou seja Ao rei de guarda Ah mano Quem podia ser? A chance era de novo Ah mano Filha da puta Tá sempre aprontando Antes não tinha Essa porra aqui não Vai tomar no seu cu Filha da puta Bora conseguir Bora conseguir Opa Essa Caixinha aqui Não dá pra abrir não Ela tá trancada Fechada A gente tem Que achar uma chata Desquebrar isso Entrada proibida Eu sei que a entrada Tá proibida Mas eu vou deixar Essa parte aqui Da entrada proibida A segunda parte Da side quest Na conjeto do arco-íris Para o próximo vídeo É isso aí Espero que vocês tenham gostado É isso aí Tchau Boa idolatrada Mãos pra vocês Idolatros Tchau 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 Tchau